Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Sou Elza de Zerbato, escritora e poetisa e aqui neste canal tem poesia, arte e natureza. Se você curte um desses temas ou os três, eu convido você a acessar a página inicial do canal, escolher um ou mais vídeos, assistir até o final e se você curtir, não esquece, deixe o seu joinha, comente, é muito importante saber a sua opinião, compartilhe e não esqueça de inscrever-se no canal e para receber vídeos novos é só clicar no sininho no cantinho direito da tela. Hoje eu farei a leitura de uma aldrávia de minha autoria, se você ainda não sabe o que é, acompanhe o vídeo e você irá descobrir. Folhas secas ao chão, frio e invernal. Se você curtiu, deixe o seu joinha, comente, compartilhe e não esqueça de inscrever-se no canal e ativar as notificações clicando no cantinho direito da tela no sininho. A todos uma ótima quinta-feira e um grande abraço com muito carinho.